E aí família, tudo verde? Ou não muito, né? Porque hoje as notícias aqui não são boas, tá? Não tenho culpa, não me culpem, eu tenho que trazer informações boas pra vocês, mas às vezes ninguém se ajuda, né? Enfim, gente, fiquem comigo até o final que tem muita informação aqui no vídeo de hoje. Só queria pedir mesmo o apoio de vocês, deixando muito like, se inscrevendo aqui no canal. Se você não for inscrito, ativando também o sininho aí de notificação, assim você ajuda demais o canal, o vídeo a ser recomendado. E deixe seu comentário também, que eu amo interagir com vocês e é muito importante a opinião de vocês. Então tem três informações e as três são ruins. Eu vou começar pela volta de um jogador, depois a gente fala do Abel e por último o assunto mais importante. A volta de um jogador é do Lucas Lima, os fãs do Lucas Lima vão brigar comigo. Cássia, onde você fala que... como você fala que a volta do Lucas Lima é ruim. Mas, gente, não dá pra falar que é boa, já que ele não vem ajudando tanto como a gente gostaria, né? Todo mundo tá comentando sobre a harmonização facial que ele fez. Espero que ele tenha feito uma harmonização também no futebol, que ele faça, né? Porque não dá. Então, mas assim, gente, brincadeiras à parte, o Lucas Lima tá de volta, meu celular tá pitando, mas releva aí que o vídeo hoje é sem edição. E... então o Lucas Lima tá de volta. Pra quem gosta do Lucas Lima é uma boa notícia, pra quem não gosta é uma má notícia. Então, pra 99% da torcida, uma má notícia, né, gente? É que assim, com esse calendário maluco, pode ser que a volta dele ajude. Quem sabe seja uma surpresa pro jogo de domingo. E ele ajude o Palmeiras, né? Eu tô aqui criticando, mas vai que ele faça o gol, assim como eu critiquei a entrada do Esteves. O Esteves entrou, fez o gol, calou minha boca e de muita gente da torcida. Mas é isso, gente. Enfim, quero saber sua opinião sobre a volta do Lucas Lima. E falar sobre o Abel. O que aconteceu? O que acontece, na verdade? Teve hoje o julgamento, né, do Abel por conta do que aconteceu lá atrás, na Supercopa, Palmeiras e Flamengo. Quando o Abel foi expulso, auxiliar. E aí o juiz falou que o Abel xingou, né, teve xingamentos. E o Abel rebateu falando que não xingou. Ele continua batendo na tecla que ele não xingou, né, o bonito do Voadem, pra não falar outra coisa. E aí o Abel recebeu um jogo de suspensão, ainda pode recorrer. Mas um jogo de suspensão, ele auxiliar. E provavelmente esse jogo, com o Abel pode ficar fora, será em Palmeiras e Flamengo. Porque é em uma competição da CBF. Eu acredito que a Copa, se eu não me engano, a Copa do Brasil é só depois do Brasileiro. Então acredito que o primeiro jogo contra o Flamengo, que é o da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, vai ser o jogo que o Abel vai desfalcar aí o Palmeiras, né, não vai estar lá no banco de reserva, nem ele não auxiliar. Logo contra o Flamengo, primeiro jogo, coincidência, né, falar mais nada, deixe sua opinião aí. Mas ainda cabe recurso, tá bom, gente? Pode ser que o Abel consiga. Vamos aguardar pra ver. E o último assunto aqui do canal, né, que foi bem comentado, de tardezinha pra noite, eu deixei até agora pra fazer esse vídeo, porque eu tava esperando alguma informação diferente pra saber se o Palmeiras ia se pronunciar, já que o André Arnã virou assessor realmente do Galiote. O André Arnã, tá, eu sei que ele é um jornalista com muitas fontes boas, ele não é aquele tipo de jornalista que mete o pau no Palmeiras, eu gosto até dele, acompanha às vezes algumas análises que ele faz, eu acho que ele é um jornalista, assim, no meio de tanta gente suja, ele é um bom jornalista. E ele trouxe a informação, apesar de ser assessor do Galiote, né, porque nos últimos meses parece, mas ele trouxe a informação aí que o Aldo Hay, que o parta lá do time do clube do Catar, lá, vai fazer a compra do Dudu e vai pagar aí os mais de 40 milhões e assim o Dudu não retornaria o Palmeiras. Mas até aí tudo bem, gente, não tem como eu ficar brava com a diretoria, porque não é uma negociação, né, tava na cláusula que eles poderiam comprar o Dudu, então, assim, eles só tão exercendo o que eles têm direito fazer a compra do Dudu e não tem como a gente brigar com isso, o Galiote, o Barros, qualquer diretor que tivesse aqui, qualquer presidente não poderia fazer nada. Se eles querem ficar com o Dudu, eles vão ficar. Inclusive, o Dudu tinha dado uma entrevista pro Esporte Espetacular, eu até comentei com vocês aqui, que na fala dele, eu não achava que o Dudu tinha tanta vontade de voltar pro Palmeiras naquele momento, né, ele falou que ainda tinha muito trabalho pra fazer lá, que ele, sim, que ali um dia queria voltar pro Palmeiras, mas não agora. Ele falou dessa forma, então eu senti que ele não tava tão afim, assim, de voltar. Mas eu sempre falei, mesmo que o Dudu volte, né, que muita gente da torcida queria, eu também queria, mesmo que ele volte, mesmo que ele queira ficar lá, ele voltando e vestindo a camisa do Palmeiras, ele vai fazer um bom trabalho, né, ele vai honrar, como ele sempre honrou a camisa do Verdão, mas eu senti que não era o momento dele voltar. Pode ser que mude até o dia 15, é 15, né, que o... 15 ou 13, me deu um branco agora, mas eu acho que é dia 15. Pode ser que mude, pode ser que chegue dia 15 e o time lá fale, ó, a gente não vai comprar o Dudu. Mas até então, a informação que chegou, que o André Arnão falou, que inclusive, que eu queria chamar a atenção pro ponto aqui, e o que me deixa irritada, é saber que ele falou que tem gente da diretoria muito importante que já sabe dessa informação. Acho que ele quis dizer o presidente, diretor, enfim, e eu tenho certeza que essa informação procede, porque como eu falei, ele virou assessor do Gagliotti, ele liga pro Gagliotti, vem na mídia e fala o que o Gagliotti falou. Então, realmente, ele deve ter essa informação, ele deve ter a informação, inclusive, que a diretoria do Palmeiras sabe. E se a diretoria do Palmeiras sabe, por que que não se mexeu? Por que que não tá agitando aí no mercado? Porque a fala do Gagliotti foi que se o Palmeiras, se o Dudu não voltar, não voltar, a gente vai no mercado. Se o Dudu voltar, a gente segura um pouquinho as pontas, né, já que o Dudu é um jogador caro, o salário pro Dudu é alto, né, os custos da volta do Dudu seriam altos por conta do salário. Mas, se ele já tem essa informação, o time lá falou que vai comprar, porque com certeza nos bastidores eles conversam, né, gente. Impossível que o time vai esperar até o dia 15, apesar de que a informação é que sim, ele disse que vai esperar até o dia 15 pra bater o martelo, mas eles se conversam, eles sabem se o time tem dinheiro pra comprar, se tem interesse de comprar ou não, eles sabem. E o porquê que não tem o plano Z, porque não é mais plano B nem C não, é o Z, né, porque eu já nem sei mais quantos jogadores foram cogitados aqui no Palmeiras. Então, a pergunta que fica pra mim, né, eu queria fazer essa pergunta pro torcedor, eu queria que vocês respondessem também, que eu acredito que ninguém tem essa resposta, o porquê que, já que ele sabe que o Dudu não vai voltar, porquê que não tá se mexendo no mercado? Porquê que tá parado? Tá esperando o quê? O milagre? Tá esperando o Dudu sair correndo e falar, não, eu não vou ficar, eu vou voltar. Eu não sei o que acontece nos bastidores, gente, juro. Eu queria realmente entender o porquê dessa demora toda. Eu quero saber a sua opinião. Pode mudar até o dia 15, Cássia? Lógico que pode, gente. Não adianta vocês ficar bravos comigo, eu tô passando uma informação aqui, né, porque nem todo mundo tem acesso também às redes sociais do André Arnã, nem todo mundo viu, mas não sou eu que faço negociações, não sou eu que tô ali no dia a dia do Palmeiras, não sou eu que pode falar assim, não, Dudu, você vai voltar ou não? Eu não mando em nada, né, enfim. Então, vamos aguardar pra ver se vai ser isso mesmo, o Dudu fica ou se de última hora o Dudu volta. Eu acho que por essa demora toda, gente, eu acho que se o clube lá não fosse ficar com o Dudu, ele já teria liberado o Dudu pra voltar. E eu falei isso já faz um tempinho. Eu não sentia, apesar de querer que a volta, que o Dudu voltasse, eu não sentia que o Dudu voltaria. Mas eu quero saber a sua opinião sobre todos os assuntos que eu falei aqui hoje. É muito importante, eu vejo vocês se tiver mais informações do Palmeiras, senão a gente se vê no domingo aí pro jogo decisivo, né, do Campeonato Paulista. Tamo junto, família, um beijo no coração de vocês. Até mais. E avante, palestra. Tchau.